Olá, gostosuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um artesanato muito legal. Hoje nós vamos reciclar aqueles vazinhos sem graças de plástico que vem com mudinhas e muitas vezes a mudinha até morre ou a gente replanta. E aquele vazinho plástico que na maioria das vezes é preto ou aquele marrom que não tem nada a ver. Pipi balança na câmera aqui. Ele fica jogado na nossa dispensa, no armário, sem aproveitar, sem utilidade. Então hoje eu vou estar revestindo ele de sisal. Gente, transforma. Transforma nem parece que é vazinho de plástico. Você tanto pode usar ele como vazinho ou transformar ele em um cachipô lindo para colocar suas plantinhas, tanto naturais como artificiais dentro, tá bom? Então já vai deixando meu like, vai curtindo e compartilhando para a gente ir lá. Bora lá. Vamos começar a nossa artesanata de hoje, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijaquinho. Bom pessoal, para a gente começar a personalizar os nossos vazinhos com sisal, é muito simples, tá? Você vai precisar de um detalhezinho para colocar aqui no centro. Eu utilizei um botão. Você vai precisar de um vazinho e de sisal e de cola quente. Você vai gastar mais ou menos uns dois bastão. O meu é desse fininho, tá gente? E aí o sisal, você pode comprar rolo, que isso é mais barato. Esse daqui, ele é o médio, tá? Ele custa sete reais e ele vem um rolo assim, ó, bem grande, de duzentas e cinquenta gramas. E o sisal tem de toda cor, tá? Tem amarelo, vermelho, já vem colorido. E tem as cores tradicionais rústicas cru, também que fica bem legal. Você pode até fazer de duas cores assim como eu fiz. Eu tô usando esses vazinhos de que vem plantinha de floricultura. Eu lavei o meu, ó. Ele já era usado. Inclusive, ele tá trincado aqui, ó. Ó. Mas eu vou reutilizar ele mesmo assim, não vou jogar fora. Então, é muito simples. Vai pegar a ponta do sisal e vai começar de dentro pra fora. Que é pra dar esse acabamento aqui, ó. Que depois você vem com a terra ou simplesmente pega o vazinho, ó. E usa ele de cachipô. Ou pode colocar a terra direto, tá? Então, eu vou colocar a cola aqui onde tá rachadinho mesmo. E vou vir com a ponta do meu sisal. E já vou grudar aqui. E é muito fácil, gente. É só ir passando cola e ir fazendo as voltas. Gente, hoje é dia de banho aqui em casa. Os pets estão todos tomando banho. E tá essa latição. Pessoal, já dei a volta aqui. E agora, por dentro. E agora, eu vou dar uma volta aqui em cima. Que é no limite do vaso. Pra depois começar aqui o lado de fora. Lembrando que eu comecei bem aqui de baixo mesmo. Porque o meu vaso tá trincado, tá? Mas, como o de vocês vai tá perfeitinho, vocês podem colocar aqui uma só na beiradinha. Umas duas voltinhas só pra dar um bom acabamento, tá? Umas duas voltinhas só pra dar um bom acabamento, tá? Umas duas voltinhas só pra dar um bom acabamento. Olha, pessoal. Já tá todo já enroladinho. Eu falei que ia gastar dois bastões de cola quente, mas gastou um e meio, tá? Próximo passo agora é a gente pegar aqui a tesoura e fazer isso aqui, ó. Na volta inteira do vasinho. Cortando essas rebarbinhas do sisal, que já vem desfiadinho já no rolo, tá? Então, você dá uma paradinha aqui, ó. Que é pro acabamento ficar mais bonito. E agora, a gente vai decorar ele. Aí, você pode fazer o acabamento que você quiser. Eu vou tá usando uma cianinha aqui. Por toda a volta do vasinho. E aí, você pode fazer o acabamento que você quiser. Depois, o acabamento aqui, onde tem a emenda da cianinha, vou colocar um botão. E tá pronto. E aí, você pode fazer o acabamento que você quiser. E aí, você pode fazer o acabamento que você quiser. E aí, você pode fazer o acabamento que você quiser.